Ioiô, iaia, iaiô, iaia, iaiô, iaia, iaiô, iaia, iaiô, iaia, iaiô, iaia, iaiô, iaia Aprendi do Diaco, pulado e pra trás Aprendi do Diaco, pulado e pra trás A dança do Diaco é uma dança gostosa Tem uma mistura e samba de roda Lima gostoso, quem faz de você? Tu com um baldejó, se coisa lhe acender A dança do Diaco é uma dança gostosa Tem uma mistura e samba de roda Lima gostoso, quem faz de você? Tu com um baldejó, se coisa lhe acender E diga yo-yo, vai E diga yo-yo, vai E diga yo-yo-yo-yo, é Aprendi do Jaco, do lado e pra trás Aprendi do Jaco, do lado e pra trás A dança no Jaco é uma dança gostosa Tem a mistura, soma de moda E uma gostosa, vem fazer você Do cu maldejo, se coisa lhe acender A dança no Jaco é uma dança E tem a mistura, soma de moda E uma gostosa, vem fazer você Do cu maldejo, se coisa lhe acender E diga yo-yo-yo, vai E diga yo-yo-yo-yo, vai E diga, ioi, 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 ioi. Olha o chão, olha o chão, e se vai embaixo, e embaixo e em cima, pra frente, pra frente, pra trás e pra trás. O lado direito, o lado esquerdo, na palma da mão E o gritinho de Danuk, na palma da mão A dança, a dança, aquela dança Ele tem a mistura de samba de moda E uma gostosa em fazer você E o cubão do Jorge, coisa de acender A dança, a dança, aquela dança Ele tem a mistura de samba de moda E uma gostosa em fazer você E o cubão do Jorge, coisa de acender E diga ioiô Ioiô, é, ioiá Ioiô, 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 ioiô Ioiô, ioiô, ioiô Me diga ioiô, ioiô Ioiô, é, ioiô Ioiô, 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 ioiô Ioiô, 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 ioiô Olha o chão, olha o chão Em cima e embaixo Embaixo e em cima Pro lado direito, pro lado esquerdo Pra frente, pra frente, pra trás e pra trás Na palma da mão, segura a percussão Quebra, swinga, vai Jorge Mucci na quebrança, quebra negão Avião no pandeiro, swingando e nem Quebra, neva Quebra, 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 quebra Eita, minha dona Cadê o grito das moças? E quem for moça, levante a mão Levante a mão, levante a mão Quem for moça, na palma da mão Na palma da mão, na palma da mão Quem for moça, balança a mão Balança a mão, balança a mão Quem for moça, dá um pulinho E quem for moça, dá dois pulinhos E quem for moça, dá um cristinho Você gostou? Muito fraco E quem for moça, dá um cristinho Tá melhorando? Tá legal Vai sair mais sorte agora, quer ver? E quem for moça, dá um cristinho Chegou? E quem for moça, levanta a mão E quem for moça, levanta a mão Levanta a mão E quem for moça, dá uma palma da mão Na palma da mão, na palma da mão E quem for moça, dá um pulinho E quem for moça, sacode o bracinho Sacode o bracinho Isso E quem for moça, dá um gritinho E aí, avião Tá legal? Eu acho que os homens podem falar um pouco mais alto Com certeza Cadê o grito dos homens? Chegou? Tá melhorando um pouquinho Cadê o grito dos homens? Aí sim, que os homens mostram que é homem Com certeza, negão Essa voz assim, incorporada Agora é o seguinte, ó O Flamengo deu 5x0 no Vitória hoje O Vitória do Mezezinho Vitória de De avião O Vitória de Jó Baiano O Vitória dessa galerinha aqui do trio Eu como sou tricolor de coração E sou Flamengo também Quem é Flamengo, levanta a mão Quem for Flamengo Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Quem for Flamengo Balança a mão Balança a mão Balança a mão Quem for Flamengo Dá um pulinho Legal Quem for Flamengo Dá dois pulinhos Quem for Flamengo Dá palma da mão Quem for Flamengo Dá um gritinho É brincadeira? Precisa de mais alguma coisa, Toninho? Hein, Toninho? 5x0 é brincadeira? É brincadeira? Isso é pra tapar a boca de um safado que tem aqui em cima do fio Quem é cruzeiro aí, levanta a mão Quem é atlético aí, levanta a mão O Flamengo tem mais torcida aqui do que cruzeiro, do que atlético Com certeza é o maior time do Brasil Vamos lá? Quem gosta do Valdejoz, levanta a mão Levanta a mão Quem gosta do Valdejoz, sacode a mão Sacode a mão Quem gosta do Valdejoz, na palma da mão Quem gosta do Valdejoz, dá um pulinho Quem gosta do Valdejoz, dá um gritinho Simbora, negão Atenção Marcos Aurélio, por favor comparecer ao lado da prefeitura Tem muita gente perdida embaixo Vamos lá? Na palma da mão Na palma da mão Na palma da mão Valeu Valeu E aí E aí